Fala rapaziada do canal, como é que você está? Tudo tranquilo aí? Graças a Deus, espero que sim. Então rapaziada, no vídeo de hoje, calma. Antes de começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilha bastante. E o vídeo de hoje é o que? Vou comentar aqui sobre o Neto, né? O Neto e o Tite. Pra quem não tá sabendo aí, o Tite processou o Neto por conta de algumas coisas que ele falou no programa e o Tite não gostou. Então tá rolando um processo aí. E o Neto respondeu lá ao vivo. Então vou tá trazendo aqui pra vocês o que o Neto diz sobre esse processo e tudo mais e tudo que tá acontecendo, né? Então é isso, rapaziada. Eu vou comentar sobre aqui e logo, logo, depois que eu terminar de falar, eu deixo a minha opinião e quero que vocês deixem a opinião de vocês também aqui nos comentários, tá bom? O Neto disse... Responsável pelas perdas das duas Copas do Mundo, porque ele não deixou o Neymar bater o quarto pênalti e deixou o Marquinhos, que nunca bateu o pênalti da vida. Ele foi o maior responsável. Pô, rapaziada, a gente aí, né? Com a galera aí gostando ou não do Neto, na minha opinião, o Neto é comentarista e tudo mais. E eu acho que ele tem o direitinho de comentar sobre, eu acho que ele tá certo, tô do lado do Neto aí dessa vez. E realmente, né? Um dos maiores culpados aí das Copas aí, até mesmo da Copa América, que a gente perdeu pra Argentina, foi o Tite. Então, rapaziada, é um vídeo bem curto, bem tranquilo aí. Então, deixa a opinião de vocês nos comentários, que a gente tá conversando aí, entendeu? Me dá essa moral aí, curte o vídeo, compartilha pra geral, se inscreve no canal, ativa as notificações, beleza? Vídeo todos os dias aqui no canal. Então é isso, rapaziada. Esse foi mais um vídeo, valeu, fique com Deus e tamo junto.